Música Tava animal bad lá em casa Bati no pedro, qual é a boa irmão? Tava poca no baile na quebrada Num sapatinho de zin, toquei meu fogueteiro Passando ali, busquei uma bala De preferência, água ou copa Eu falo, ou você fala Onde é o pie? Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal Ai magal, tô passando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tava animal bad lá em casa Bati no Pedro, qual é a boa, irmão? Tá porcando o baile na quebrada Num sapatinho de zin, toquei meu fogueteiro Passando ali, busquei uma bala De preferência, água ou copo Eu falo, ou você fala Onde é o pie? Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal, tô passando Em cima do foguete, fatiando Água chacoalhando Suas tias jogando, é magal Ai magal, tô passando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo